nova ferramenta que nós utilizaremos durante esse tempo de pandemia. Como vocês tiveram um pouco de dificuldade para entender como funciona o blog, qual atividade que tem que fazer, qual atividade que não tem que fazer, nós criamos algumas salas no Google Classroom, ou como está em português aí que vocês estão lendo, o Google Sala de Aula. Vocês podem notar que aqui nós temos todas as salas do Tanaka, todas as salas da nossa escola, e clicando dentro das salas, vocês vão ter a oportunidade de ver todas as matérias que vocês têm lá na escola. Cada professor vai depositar, ou seja, vai colocar, uma determinada atividade da sua disciplina aqui. Eu coloquei como exemplo a minha matéria, que é a matéria de inglês. Então, eu deixei aqui uma atividade para que os alunos fizessem, eles vão ter que baixar esse livro que já está lá, organizadinho, e realizar as seguintes atividades. Realizar as atividades da página 12 a 14 no Word, e depois postar aqui para que eu possa ver as atividades. Todos os professores que vocês têm, eles vão postar atividades aqui. O que eu vou pedir encarecidamente para que vocês façam? A pessoa que mandou esse vídeo para vocês são os representantes de vocês comigo. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o seu Gmail, e vão mandar esse Gmail para essa pessoa. Ao fazer isso, ele vai pegar todos os Gmail e vai mandar para mim. E eu vou incluir cada um de vocês aqui na sala do Google Classroom. Para quê? Porque se eu mandar o código para um, vocês vão perder, não vão saber como se organizar. A pessoa pegando o Gmail de vocês e mandando para mim, já deixa tudo mais organizado. No momento que eu incluir vocês na sala de vocês, vocês vão receber um e-mail no Gmail de vocês. Então, eu peço para que vocês abram o Gmail de vocês, e apenas confirme que vocês vão entrar na sala do Google Classroom. O Google Classroom, pessoal, é um aplicativo também. Então, vocês podem baixar ele no celular de vocês, ele não gasta muito. E você baixa lá. Então, sempre que tiver alguma atividade nova que os professores passarem para vocês, vocês vão receber uma notificação no Google Classroom. Vai ser uma forma mais organizada de vocês saberem exatamente o que vocês têm que fazer. Lá vai ter o prazo de entrega, tudo bonitinho. E o professor, ele vai poder dar nota para vocês também. Olha aqui, exatamente aqui, vai depois que vocês aparecerem, depois que vocês ingressarem nas salas, que eu, como professor, tenho o poder de fazer isso. Eu clico aqui e aparece o e-mail de vocês. E aí, eu posso incluí-los na sala do Google Classroom. Aí, aqui, vocês vão ver as notas. E sempre que tiver alguma atividade no mural, vai lá, está aparecendo. Vocês vão poder postar alguma coisa também, perguntar, ah, professor, eu não entendi a atividade. E eu vou poder compartilhar com vocês todas as coisas. Por exemplo, eu vou colocar um exemplo aqui, bem simples, só para vocês entenderem. Então, postei aqui, vou pegar a atividade e vou postar. O Palmeiras não tem mundial. Novidade, né? Ainda coloquei Palmeiras errado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou excluir. E eu também tenho a opção de excluir algo que eu postei. Então, é muito importante que vocês tenham esse acesso ao Google Classroom. Vou colocar aqui bonitinho, porque eu quero falar que Palmeiras não tem mundial. Vocês vão usar o Palmeiras até o fundo, né? Não tem mundial. Os Palmeiras vão ficar tudo doido comigo, mas também não estou nem ligando. Estou brincando, gente. Palmeiras tem mundial, sim. Aquele de 50 e 1. Fizeram até uma cachaça para eles, em homenagem. Mas, então, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido exatamente o que eu quis passar para vocês. Pega o Gmail de vocês e manda para a pessoa que enviou esse vídeo para vocês, para que eu possa incluir vocês na sala do Google Classroom. Guys, lá vai ter todas as atividades, tirando português e matemática, que provavelmente vocês terão lá no aplicativo Centro de Mídias e também na televisão. E aqui vocês vão ter um complemento deles e mais as demais atividades que nós acreditamos que vocês não vão ter lá no aplicativo. Ok? Vejo vocês no próximo vídeo e bye-bye.